Aquela tradição da gente de comer o peixe na Semana Santa, né? Quando o pescado tem espinha, sempre tem aquele risco de engolir uma, principalmente quando se trata de uma criança. Então vamos chamar Rodrigo Miranda ao vivo, que está na reportagem hoje, nessa sexta-feira de feriado. Rodrigo, bom dia mais uma vez. Tem que ter cuidado redobrado nessa época do ano para não acontecer um acidente, né? Porque a reunião de família, para o almoço de Páscoa, e de repente engola uma espinha, e quando é criança, então, o desespero que a gente não sabe muito o que fazer, né? Uns dizem para comer banana, outros para botar farinha para dentro. E aí os especialistas dizem o quê em relação a isso? É, Renata, será que isso funciona? Primeiramente, bom dia novamente para você e para todo mundo que está chegando agora no Manhã Cidade. Como você bem falou, o consumo de peixes costuma aumentar, principalmente nessa Semana Santa, né? E hoje muita gente vai fazer aquela ceia farta, né? Com muito peixe. Tem criança em casa e tem que ter aquele cuidado, né? Na hora de alimentar essas crianças com o peixe, porque tem aí o quê? A espinha. Bom, eu vou conversar agora com o doutor Paulo Gustavo Xavier Ramos, ele que é pediatra, e está aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Muito bom dia, doutor Paulo. Tem que tomar cuidado, né? Na hora de alimentar a criança com o peixe por causa da espinha. O que é que essa espinha pode causar caso haja a ingestão, né? De uma criança ou de um adulto, né? Com essa espinha. Bom dia, veja. Com relação à pediatria, o que a gente observa é que essas ingestões de corpo estonho, que a gente chama toda vez que você tem contato ou engola alguma coisa que não deveria engolir com uma espinha de peixe, geralmente ocorre abaixo dos cinco anos de idade. Então é uma idade complicada, perigosa, porque muitas vezes a criança não consegue dizer que realmente engoliu, às vezes o adulto não consegue observar que realmente engoliu a espinha de peixe. O que a gente recomenda, a princípio, é não fazer nenhuma dessas indicações caseiras. Como a banana, como a farinha, tome água. Às vezes essa tentativa de ingestão de outra coisa para tentar tirar a espinha pode impactar a espinha na garganta da criança e piorar a situação. Na suspeita de uma ingestão de espinha, essa criança deve ter uma avaliação médica. É importante que isso seja feito. Os principais riscos associados à ingesta da espinha, como a espinha é pontiaguda, é perfuração. Você pode perfurar o esôfago, ter lesão de esôfago, por exemplo, mas também a criança pode engolir essa espinha para o estômago, passar para o intestino e aí haver uma perfuração de alça intestinal, infecção grave, por exemplo, com às vezes apenas resolução cirúrgica. Então como é que a gente identifica que a criança engoliu uma espinha, ela começa a torcer, ela começa a sentir um mal-estar? Na faixa pediátrica a gente tem uma situação um pouquinho mais complicada que muitas vezes a criança não consegue dizer que engoliu, diferente do adulto, não consegue dizer com propriedade o que ela está sentindo naquele momento. Então muitas vezes é a suposição da família de que a criança realmente engoliu espinha ou teve contato com a espinha que faz com que essa família leve essa criança para atendimento médico. Os principais sintomas que a gente observa na ingestão do corpo estranho, nesse caso do espinha, dor na garganta, dificuldade de engolir, tosse, vômito, falta de ar. Então se a criança estiver consumindo alimento, no caso agora na Semana Santa, estiver consumindo peixe e começar a apresentar esses sintomas, uma tosse sem justificativa, falta de ar, reclamando que está com a garganta doendo, que não consegue comer, que está com desconforto respiratório, ou seja, respirando com dificuldade, essa criança deve ser levada para avaliação médica no serviço de emergência. Perfeito. E em casos de objetos mais sólidos, valem essas recomendações também? Sim, valem essas recomendações. Lembrando que alguns objetos a gente consegue ver, por exemplo, um simples exame de raio-x. Objetos que têm componentes metálicos, às vezes as crianças engolem pedaços de brinquedo, pilhas. Então esses objetos às vezes a gente consegue ver no raio-x, fica uma avaliação mais fácil. Pedaços de madeira, plástico, espinhas de peixe, são objetos que não aparecem em um exame simples de raio-x. Então muitas vezes, a depender da situação, a depender da clínica da criança e da gravidade, a gente precisa fazer uma endoscopia para conseguir observar esse objeto e retirar esse objeto da criança. Doutor, a gente sabe que até o atendimento tem um tempo, né, de alguns minutos. O que fazer para amenizar esse incômodo, tanto nas crianças, quanto nos adultos também, caso isso aconteça? Veja, a recomendação é ir ao serviço de emergência o mais rápido possível. Como a gente está tratando aí de um objeto em uma via aérea, porque uma vez que a criança ou o adulto engole um objeto estranho, esse objeto pode ir para o estômago, é uma situação um pouco mais favorável, mas esse objeto pode ir para a via aérea, ou seja, pegar o caminho do pulmão. Então se houver uma obstrução de via aérea, a criança começar a apresentar sinais que está faltando ar, que está com desconforto, se a família tiver uma habilidade suficiente, seria importante tentar algumas manobras de reanimação ou de retirada daquele objeto. Se não for possível, correr o mais rápido possível para o serviço de urgência e emergência. Tá aí, doutor Paulo Gustavo Xavier Ramos, pediatra, trazendo as dicas aí, né, para você que vai consumir o peixe e evitar, né, qualquer tipo de problema, né, se você se engasgar aí com espinha, né, já sabe como proceder. Bom, muito obrigado doutor Paulo, feliz Páscoa para o senhor, né, aproveite aí o seu feriado. Eu volto com vocês aí no estúdio, Mário e Renata, mas eu faço aquela pergunta, vocês já se engasgaram com espinha? Rapaz, quando eu era menor, assim, ainda tive um probleminha, mas é muito simples, não foi nada de sério, não. Não, eu cresci em praia, né, mas assim, eu tenho muita lembrança de criança, principalmente minha avó, ela amassava tudinho ali na mão, né. Também, minha avó, minha mãe. Tirava tudinho, já dava o peixe todo desfiadinho, para não correr o risco. Isso é coisa de vó e de mãe, né. O famoso bolinho, que não é o de feijão. Tá certo, Mário. Gente, obrigada, Rodrigo. Bom praço aí para vocês, tá? Obrigada.